O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Um grupo internacional de astrônomos identificou um exoplaneta que orbita a uma distância enorme de sua estrela, seis mil vezes mais longe que a Terra ao redor do Sol. O achado faz parte da pesquisa Coconuts, uma óbvia brincadeira com a palavra coco em inglês, mas que significa pesquisa de companheiros frios em órbitas ultralargas. O sistema em questão está a 35 anos-luz de distância e foi catalogado como Coconuts 2. A estrela é uma anã vermelha com um terço da massa do Sol e seu companheiro planetário, Coconuts 2b, teria seis vezes mais massa que Júpiter. A detecção foi feita por observação direta. Por sinal, o astro já era conhecido, mas ninguém sabia se era mesmo um planeta ou um objeto em trajetória livre pela galáxia, tamanha a distância entre eles. O planeta só pôde ser observado diretamente porque ainda tem considerável calor de formação. Estima-se que ele, com sua estrela, tem um décimo da idade do Sol, algo como 450 milhões de anos. Ainda assim, é o segundo exoplaneta mais frio já observado, com 160 graus Celsius. O resultado, que tem como primeiro autor Zhu Jian Zhang, estudante de doutorado da Universidade do Havaí, foi aceito para publicação no Astrophysical Journal Letters. Cássio, esse não é o sistema solar típico, é o sistema planetário típico, realmente muito aberto, muito, muito, e eu duvido, não, eu realmente duvido que seja possível fazer a acreção, num disco de acreção do bagulho a essa distância, para ser desse tamanho. Me parece que é mais o caminho de formação das anãs marrons, aquela coisa da estrela falida, falida, mas nesse caso, a estrela abortada é bem menor, porque seis vezes a massa de Júpiter, eu não sei o quanto esse constraint aí é seguro, a gente normalmente usa 13 massas de Júpiter, a divisão entre planeta gigante e anã marrom. Está no meio do caminho, mas não é um planeta, é assim, é aquele planeta que tudo bem, a definição de planeta gira lá, mas não é um planeta assim, né, como é que você vê esse resultado? Eu acho interessante começar a mapear esses sistemas mais amplos, porque a gente tem um viés de observação monstruoso dos sistemas mais fechadinhos, mais estreitinhos, mas aí também a gente foi para o extremo oposto, é o, digamos, é o bizarro espelho dos Júpiteres quentes, é tipo, é o extremo do negócio, não deve ser o padrão, o que você achou desse resultado? É, é uma coisa assim, curiosa, né, eu não cheguei, você deve ter os números de cabeça, porque eu guardar o número, eu sou péssimo, mas seis mil unidades astronômicas, eu acho que a margem ali está a nuvem de Oort, né, alguma coisa nesse sentido, mas, então, não seria um objeto da nuvem de Oort desse sistema, e esse sistema tem um, a estrela desse sistema tem um terço da massa do Sol, ou seja, é muito pouco e está muito longe e tem muita massa muito longe, realmente a coisa não é, assim, muito do que a gente está acostumado a ver ou mesmo esperar. Esse planeta, ele já era conhecido e ele tinha sido classificado como uma nã marrom, daquelas bem magrinhas, né, do tipo espectral T9, foi classificado, inclusive, pelo tal do Kirkpatrick, que era o maior especialista nas marrons, que eu já ouvi falar, então, lá era aceito como uma nã marrom, foi descoberto pelo satélite WISE, dos que observam no infravermelho, e depois caiu até a classificação para um planeta daqueles errantes, daqueles que ficam flutuando sem ter uma estrela. E veio esse pessoal aí da Universidade do Havaí, então, está aí também a ligação com esse trocadilho aí do coconuts, né, o Havaí, lá as palmeiras e os cocos, conseguiram colocar isso aí em órbita dessa anã vermelha. Então, realmente, é uma coisa que dá muita margem em especulação, e aí eu acreditaria que seria um híbrido entre o planeta errante e 100 estrela, que tenha sido capturado, de alguma maneira, né, pela gravidade dessa anã vermelha. Ainda que seja um terço da massa do Sol, bem pouco, pouco, mas seria esse o caso para que tenha uma explicação mais lógica de ter seis vezes a massa de Júpiter, né, a uma distância de seis mil unidades astronômicas, uma unidade astronômica que vale a uma distância Sol-Terra, que dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros. Agora, um outro aspecto que não tem a ver aí com a pesquisa em si, mas veja que esse foi um resultado importante obtido por um estudante de doutorado. Aquele outro problema lá que a gente estava falando de... dos magnetários, não, né, dos gamma-reburts, também é um estudo liderado por um outro aluno de doutorado. Então, você vê aí que o papel na pós-graduação, qual é o papel de um estudante, o estudante vai só estudar, tirar seu diploma, não. Ele está, ele mais do que ninguém, está na frente, na linha de frente de pesquisa, levando as coisas que o próprio orientador, às vezes, está engajado nas questões acadêmicas, nas questões burocráticas e não consegue fazer, não tem o tempo suficiente para meditar sobre isso. Então, é bastante ilustrativo, né, do papel do estudante de pós-graduação e que vale muitíssimo a pena, não só pela formação dos recursos humanos, mas também como adiantar a fronteira da ciência. É, é o jeito do pesquisador sênior atuar em várias frentes ao mesmo tempo, né, porque ele pega os estudantes de doutorado, solta um em cada direção e vai, meu filho, corre! Faz aí, depois a gente conversa e faz o paper junto. E eu acho que, assim, propõe, é o tipo de resultado que propõe uma discussão muito interessante sobre o que são os objetos. A gente sofre muito aquela história de Plutão, é ou não é planeta e tal, e não sei o quê. A verdade é que a natureza não está nem aí para o que a gente acha, né? Ela não está nem aí. E essa divisão toda entre o que é planeta, o que é anã marrom, o que é estrela, é um critério absolutamente arbitrário nosso, faz algum sentido, mas quando você chega na fronteira entre um e outro, as coisas ficam meio nebulosas, né? Então, assim, só para lembrar o nosso público, você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas assim, estrela, estrela mesmo, começam pelas anãs vermelhas, elas precisam ter pelo menos 81 massas de Júpiter, e por que 81 massas de Júpiter? É o mínimo de massa que você tem para você queimar hidrogênio, fazer fusão nuclear com hidrogênio no núcleo da estrela, ou seja, ela pode acender, porque ela produz energia por fusão nuclear com hidrogênio. Aí, entre os 81 e os 13 massas de Júpiter, são as anãs marrons, e de novo, a divisória ali das 13 massas de Júpiter, é assim, é o mínimo de massa para você ter pelo menos uma fusão nuclear residual de um pouquinho de deutério, que você pode ter ali no núcleo da estrela, o deutério ele funde mais fácil, então ela começa como uma estrela, tenta acender, e aí acaba o deutério, a coisa meio que se apaga, e ela vira uma estrela abortada, como a gente diz, é essa anã marrom, e de 13 para baixo é que não faz nem isso, e aí é um Júpiter, ou um super Júpiter, um planeta gigante grande, mas que não tem nenhum tipo de fusão nuclear, nem residual lá no período de formação, é isso, né? Não, exatamente, exatamente, você falou do limite para começar a queimar de 80 e poucos, dá até para achar um menos que isso, 50, dependendo da composição, metalicidade, que essas coisas são dependentes da química, do gás, mas é basicamente isso mesmo, você chega ali numa zona cinza, você não sabe dizer se é planeta, se não é, queima deutério, ele gera calor, mas não sustenta, enfim, é exatamente isso, é a texonomia que a gente faz para tentar descobrir, e para você ter uma ideia, foi tratado esse planeta, foi tratado com modelos de atmosfera, que a gente utiliza aqui para fazer previsão do tempo, aqui na Terra, coisas assim de meteorologia mesmo. É, mostrando que a natureza não está nem aí, se é a Terra, se é Júpiter, se é um exoplaneta, se a atmosfera, se a hidrodinâmica opera daquele jeito, se os fenômenos operam daquele jeito, vão ser em qualquer lugar assim, muito bom, muito bom. E a última coisa, a idade, eu imagino que seja estimada pelo calor do planeta, porque estimar a idade de anã vermelha é muito difícil, né, tentar usar girochronologia, aquelas coisas lá, para anã vermelha é muito difícil, então, acho que é, não é? Não sei. É, não, o calor residual da sua formação é utilizado, mas nesse caso eu vi, não cheguei a entrar nesses detalhes, era uma anã vermelha muito ativa em raio-x, explosões de rádio, então, acho que eles começaram a atirar a partir dessa atividade de altas energias, né, e aí você tem lá aquela história que é mais ativa quando é mais jovem, tudo, mas acho que eles pegaram esse caminho aí também. É, eu acho, porque é verdade que tem essa coisa das anãs, mas como a vida da anã vermelha é tão lenta, que tipo, você vai ter um intervalo assim, ah, ela pode ter entre meio bilhão de anos e cinco, aí não adianta muito. Não, não adianta muito. Boa, vamos lá.